Música Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é o professor Roberto e eu sou o professor dos workshops aqui no CNA. Então, nós temos o Speaking Club. E o que é o Speaking Club? É uma aula de conversação onde debatemos e discutimos vários temas. O Speaking Club é mais uma oportunidade que o CNA oferece para que você possa treinar a língua inglesa fora da sala de aula. Ok? Então, muitas pessoas não têm a oportunidade de treinar o seu inglês fora dos cursos. Então, o Speaking Club é uma excelente escolha para você que deseja praticar a sua conversação. I hope to see you there, ok? E aí E aí E aí E aí